O assunto agora interessa a quem gosta de gastronomia. Que tal apreciar uma empada de costela com purê de mandioquinha? Uma especialidade feita em Sorocaba e comercializada em Araçoiaba da Serra. Há três anos, Rodrigo começou a fazer empada em casa, quase que por brincadeira. Mas a história ficou séria e hoje ele produz e repassa esta maravilha para uma lanchonete em Araçoiaba da Serra. Eu sempre gostei de empada. A primeira vez que eu comi eu viciei nesse salgado. Então a partir daí eu comecei a procurar como fazia a empada, porque eu queria saber porque ficava tão gostoso. E eu resolvi começar a estudar e comecei a fazer empada. O chefe de cozinha conta que a guloseima tem duas versões para a origem. Uma é que ela surgiu em Portugal, derivada das famosas tortas recheadas portuguesas, empanadas. Mas a que eu acho mais concreta é que ela surgiu na França. Um padeiro francês resolveu testar uma massa só com farinha e manteiga sem fermento. E ele resultou numa massa que parecia uma farofa. E ele não conseguia moldar essa massa, porque ela esfarelava. Ele resolveu pegar uma pequena forma de bolo que ele tinha na padaria e forrou a forminha com a massa. A massa ficou parada. Ele colocou um recheio de frango e colocou no forno. A massa ficou perfeita. Ele criou uma nova receita com recheio de costela com purê de mandioquinha, bem caipira, que está fazendo muito sucesso. Nós fomos atrás de resgatar a história de Araçoeba da Serra, de ver o que que eles, os bandeirantes, os tropeiros, na época quando eles chegavam, o que que eles iam atrás do que. Então era a carne de caça, as raízes como a batata, a mandioquinha. E aí casou super bem essa questão da empada de costela com mandioquinha. A delícia ficou entre as dez classificadas da regional Sorocaba para o Festival Gastronômico Sabor de São Paulo. É claro que eu já experimentei, gostei, aprovei, mas a gente veio fazer uma surpresa aqui nas ruas. Nós trouxemos algumas empadas e vamos saber a opinião das pessoas sobre a famosa empada de costela com purê de mandioquinha, lá de Araçoeba da Serra. E aí qual que é o seu veredito? Boa. E aí tá aprovado? Aprovado. Show de bola mesmo. Dá tempo nem de parar de mastigar para elogiar. Já não. Show de bola. Dá água na boca, né? E se você gostou da empada e quer detalhes da receita, curta a página do Face da TV Sorocaba e confira passo a passo de como fazer. Olha, a sexta-feira deve ter pancadas de chuva no período da manhã. Durante a tarde não deve chover, mas o tempo fica nublado em toda a região. Sorocaba registra a mínima de 14 e a máxima de 23 graus. Confira agora como ficam as temperaturas em outras cidades da nossa região. Em Angatuba as temperaturas variam entre 14 e 23 graus. Mairim que tem mínima de 11 e máxima de 21. Jundiaí registra a mínima de 16 e máxima de 22 graus. Mesma máxima prevista para Itapetininga. É, e com a chuva os cuidados principalmente por motoristas devem ser redobrados. Um carro com dois passageiros capotou na rodovia que liga São Roque e Itapevi. Segundo a guarda municipal, hoje chovia muito na hora do acidente. O motorista perdeu o controle do veículo, bateu em um barranco e depois tombou. O motorista de 36 anos e a outra passageira de 47 tiveram ferimentos leves. Pelo segundo dia, alunos da escola estadual professor José Quevedo, que fica no bairro Cajuru, em Sorocaba, se reúnem em frente à unidade para reivindicar melhorias no local. Nesse momento, segundo a polícia rodoviária, aproximadamente 70 pessoas fecham a avenida Paraná com pedaços de madeira. Como nós mostramos ontem, as reivindicações, as manifestações começaram após o atropelamento de uma estudante que terminou com a morte dela. Ontem nós mostramos como foi o dia do desafio. Veja agora o resultado das mobilizações entre as cidades. Sorocaba que enfrentou Blumenau perdeu o desafio. A cidade de Santa Catarina teve 42,59% da participação popular. Já Sorocaba contou com 13,5%. Itapetininga venceu León da Nicarágua com 26,85% da participação. A cidade de Jundiaí ainda não contabilizou a participação popular. A meta era ultrapassar 27%. Uma terapia, um cuidado com a natureza. São sempre bons os momentos, os sentimentos de quem cuida ou até mesmo aprecia orquídeas. O convite para fazer a reportagem veio de Araçoiaba da Serra. Um paraíso de cores e perfumes. Fomos convidados a conhecer esse precioso espaço em uma chácara de Araçoiaba da Serra. Já ouviu falar em paixão à primeira vista? Foi assim que aflorou o sentimento de Sirlene pela planta da maior família na natureza. Quando eu conheci uma orquídea amarela que chama Alma Ki no Seasa, simplesmente eu me apaixonei por elas. E na ocasião eu perguntei para o vendedor, eu falei assim, essa planta vai bem na árvore? Ele falou assim, não acredito que você vai comprar uma planta maravilhosa dessa e pôr na árvore. Hoje ela possui mais de 8 mil vasos, todos catalogados. A retribuição da natureza para tanto amor é medicinal. Eu tenho doença de Parkinson já há 8 anos e isso daqui funciona para mim como uma terapia e uma fisioterapia. Porque os movimentos que a gente faz no plantar, no cuidar, isso não deixa ficar atrofiado a musculatura, tanto dos braços quanto das pernas. Na coleção é possível encontrar exemplares das três classificações de orquídeas. As rupícolas, que vivem fixadas às rochas, as terrestres e a maioria delas epífitas, que vivem grudadas em troncos de árvores. Isso daqui é uma catleia percivaliana, ela é símbolo da Venezuela. Ao menos uma vez por mês, alguns orquidófilos, que são os apaixonados por orquídeas, se reúnem na chácara para trocarem experiências sobre o cultivo das plantas. Quando está deprimido, seu Manuel busca um remédio infalível, o orquidário. Você se sente bem no meio das orquídeas, tem um astral extraordinário, muito bacana. Flores que representam alguns dos melhores sentimentos. Apresentam o amor, a paz e todas elas juntam a união, que devia existir entre o homem e existem entre elas. A beleza, a natureza, a sensibilidade, a coisa mais maravilhosa do mundo, não existe uma planta mais linda que essa aqui. Nos resta uma certeza, estar próximo às orquídeas é conviver em meio a uma das mais belas obras do Criador. Só Deus poderia fazer uma coisa tão maravilhosa dessa. Muito lindo, né? O Noticidade termina aqui, fica agora com o SBT Brasil. Amanhã cedinho, confira o Noticidade, amanhã com a Mariel Marti. Tenha uma excelente noite. Música